Hoje Hoje Di mamá com papá Ta vive Ta sofre Ta canta Ta chora Ta vive Ta sofre Ta canta Ta chora Hoje Hoje O dia de aniversário Hoje Longe Longe E mamá com papá Ta vive Ta sofre Ta canta Ta chora Ta vive Ta sofre Ta canta Ta chora Bom aniversário Felicidade Muita desejar Bom aniversário Felicidade Muita desejar Bom aniversário Felicidade Muita desejar Bom aniversário Bom aniversário Felicidade Muita desejar Muita desejar Ilha de mai Ilha de mel Ilha de mai 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 Amor 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 Ilha de mai 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 Mãe, deixa eu soltar É um abraço, babou Samo eu, pra mim Mãe, deixa eu soltar É um abraço, do povo Pam, amem Música Música Música